Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Vamos convidar para compro a mesa? Os três vereadores de Oliveira, Francisco Naves, Antônio Ananias de Souza, Maria Amanda Vargas de Almeida Sardinha e minha amiga Maria Conceição Pinheiro Campos, membro da diretoria do Circuito Cultural Campos da Vertentes e secretária municipal de Cultura de Oliveira. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a debater o suposto deslocamento de vagões do município de Oliveira para o pátio da empresa VLI no município de Bom Sucesso, com a finalidade de desmanche e sucateamento dos vagões, e receber, a receber, discutir e votar proposições das comissões. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, acusando o recebimento de ofício encaminhado pelo presidente desta Casa, solicitando a suspensão do processo da prorrogação antecipada do prazo de vigência contratual da concessionária Estrada de Ferro Vitória Minas, assim como da Ferrovia Centro-Atlântica FCA e da MRS Logística, e sugerindo a submissão da matéria à apreciação do Ministério da Infraestrutura. Ente público responsável pela formulação das políticas públicas destinadas ao setor de transportes, de forma que este órgão possa avaliar a pertinência do pleito e, posteriormente, encaminhar para apreciação do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. Ofício do tenente-coronel PM José Luiz Reis Júnior, subchefe da Assessoria de Relações Institucionais do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, em resposta ao requerimento 11.559, barra 2018. Ofício do senhor Júlio César Nogueira Fares Júnior, prefeito de Matheus Leme, convidando os membros da comissão para a cerimônia de reinauguração da estação ferroviária do município, a ser realizada no dia 25 de maio, às 9 horas e meio do senhor Jamil Mejid Júnior, secretário nacional de transportes terrestres, agradecendo o convite para participar desta audiência e comunicando que o tema em questão, sobre a destinação de material obsoleto de uma empresa privada, apesar de relevante e importante, não está no rol de atividades e tampouco na área de atuação desta secretaria. Em meio da senhora Maria Alice Nascimento Souza, assessora de Relações Parlamentares da Agência Nacional de Transportes Terrestres, agradecendo o convite para participar desta audiência e justificando a ausência de representantes da ANTT, tendo em vista não ter tido tempo hábil para a compra de passagem. Passa-se a primeira fase da terceira reunião, que compreende a audiência de convidados. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais, em seguir, passar aos nossos convidados. Esta audiência foi chegada a nós, a nossa comissão, que vagões que estavam no pátio da VLI, a antiga FCA, na cidade de Oliveira, estavam sendo transferidos para bom sucesso, com finalidade de desmanche e sucateamento. E, como é uma das premissas desta comissão, nós passamos a averiguar a situação e convidamos, gentilmente, o pessoal da VLI, algumas pessoas ligadas a entidades pró-ferrovias de nosso Estado, e representantes da comunidade de Oliveira, três vereadores e uma atuante membro da diretora de uma ONG que cuida do turismo em toda a região, no entorno de Oliveira, que é a NEM Campos. Sendo assim, eu passo a palavra, primeiramente, à vereadora Amanda, para tecer suas considerações. Eu fiz questão, vale frisar, que eu fiz questão de ir em loco na cidade de Oliveira, estive na Câmara dos Vereadores, e estive com o vereador Ferrugem, na linha ferrovia, na estação, para certificar o acontecido. E, neste momento, nós constatamos também, aproveitando a presença dos senhores representantes da VLI, algumas observações que o vereador fará a respeito de parte do trecho que passa dentro do município de Oliveira, que eu acredito que precise de algumas intervenções da empresa para melhor tráfego de pedestres, enfim, para melhor atender os anseios da comunidade. Então, eu passo a palavra à vereadora Amanda, depois eu passo, em seguida, ao vereador Ananias. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, colegas, senhora Nen Campos, pessoas da VLI, e todos que nos assistem. Muito boa tarde. É imensamente prazeroso abrir esse diálogo com toda a comunidade que ama as ferrovias, que trabalha pelas ferrovias, que acredita que o melhor meio de transporte para cargas e também para a população, mais barato, mais seguro, são as ferrovias. Nós temos o imenso prazer, através do nosso deputado, Gustavo Mitri, termos essa liberdade, essa iniciativa de voltarmos a ter esse diálogo, porque, por longos anos, a população, estou falando de Oliveira especialmente, mas de todas as cidades por onde passam as ferrovias, estão se sentindo empobrecidas pela ausência do movimento das ferrovias. Nós queremos começar a pensar novas propostas, tanto para revitalização, porque nós entendemos as ferrovias, sim como meio de transporte, mas como uma memória que todos nós guardamos, e uma memória essencialmente boa, do que tudo que nós vimos em termos de mercado, de economia, de empregabilidade das ferrovias, enfim, as ferrovias, para nós, faziam parte do nosso cotidiano do interior de Minas. Então, nós estamos aqui muito satisfeitos por abrirmos esse diálogo, porque eu acho que é extenso, nós vamos ter muitas coisas para conversar, e o que nos impeliu a isso inicialmente foi essa questão de termos a ferrovia ainda em Oliveira, muito desdeixada, muito jogada, recentemente com muitos vagões, mais de 60, o meu colega vai explanar melhor sobre isso, e ficamos sabendo, sim, que eles foram remanejados, levados em grande parte para a cidade vizinha de bom sucesso, para ser desconstruídos, desmanchados. E o que nos causou preocupação. Então, nós estamos aqui para conversarmos sobre isso, temos um entendimento melhor sobre essa questão, e vermos outras alternativas. O que nós podemos fazer com esses vagões, que são matéria cara para nós, imagino que para vocês também, e que possamos revitalizar de alguma forma esses vagões, tanto como patrimônio, como história, enfim, como bens úteis também, e estamos aqui para conversarmos. Agradeço imensamente a presença de todos, agradeço a iniciativa do nosso deputado, agora presidente dessa audiência, Gustavo Mitre, e nos colocamos inteiramente à disposição para iniciar e continuarmos esse diálogo ao longo de todo o tempo que se fizer necessário. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, vereadora Amanda. Eu passo a palavra ao meu amigo, vereador Antônio Ananis de Souza. Boa tarde, deputado, hoje presidente dessa comissão. Também agradecer aqui aos meus amigos, vereadora Amanda, ao Chique, que está me dando esse apoio sobre essa questão da linha férrea. Também cumprimento a Ananis Campos, ex-secretária de Cultura, e também os membros da linha férrea, representando a linha férrea aqui, que seria a VLI, a NTT e o DENIT, não sei se estão todos aqui, e os mais presentes, os demais presentes. Presidente, agradeço de coração essa oportunidade, desse diálogo, para nós pôr a situação da nossa linha férrea de Oliveira, que é uma preocupação nossa de vereador e os moradores. Inclusive, temos baixo assinado, já fez várias vezes baixo assinado, e a preocupação desse vereador e desses dois, e do povo de Oliveira, é questão da linha férrea de Oliveira. O que aconteceu? A linha férrea levou tantos progressos para tantos lugares, e hoje está abandonada. está desdeixada, sem manutenção e sem nada. E eu vou chegar nesses pontos, o que aconteceu, por que está nesse abandono. E a linha férrea corta a nossa cidade, ela pega no ponto da 494, e dá saída para 381, cortando vários bairros, deixando nossa situação, os moradores, situação vulnerável, e várias situações de risco, de abandono, os matos todos tomando conta da linha férrea, porque não tem manutenção, não tem manutenção, não dá reparos no túnel. Então, nós vamos começar de um túnel que liga bairro preto e triângulo e zona rural, que está abandonado com risco eminente de várias situações, de pedestre, de carro, todo comprometido da ferragem, que liga bairro triângulo, bairro preto e a comunidade da zona rural. Nós vamos para o bairro das Graças, Segredo, Domingos Ribeiro, Santa Maria, bairro distrito, todos, são seis bairros comprometidos com a linha férrea ilhado, ilhado, sem uma passagem de nível que possa dar tranquilidade, uma visibilidade melhor. Esses dois túneis que nós temos lá, que ligam o bairro Domingos Ribeiro e o bairro das Graças e outros bairros, somos dois túneis. Os dois túneis não dão visibilidade nenhuma, somente para carro pequeno. Não passa uma carreta, não passa um ônibus, não passa um caminhão de um porte maior, somente carro de porte menor. O que acontece? Essas pessoas desses bairros necessitam de uma mudança, necessitam de um caminhão, como o distrito precisa de carreta, não tem como passar nos túneis. trazendo um grande risco, um grande risco para os moradores. Há 17 anos que já foi, já vem essa demanda dos moradores desse vereador que era presidente dos bairros lá e até hoje, não vem tomar uma solução. Estamos ilhados e sem solução. Eu agradeço de coração o presidente, o deputado, para trazer esse clamor, não só desses vereadores, mas do povo de Oliveira que estão ilhados com essa linha ferra. Nós queremos não que ela acabe, que já trouxe grande alegria para o povo de Oliveira e traz, mas ela está abandonada, sem manutenção. Os túneis são quatro túneis e dois viadutos que não tem manutenção. Não tem manutenção. Então nós precisamos que desses túneis não tem uma mureta, não tem uma mureta, o carro passa lá de baixo, se uma pessoa quiser jogar pedra ou for, está exposto. Então nós estamos precisando de algo, essa passagem de nível, nós precisamos dela, uma passagem de nível para trazer tranquilidade para os moradores. Nós estamos com seis bairros ilhados e o distrito. A demanda está há 17 anos, já foi projeto para Brasília, para aqui, para Belo Horizonte, e nós não temos uma solução. Nós precisamos de ter um resultado lá. A manutenção dos bairros, da linha ferro nos bairros, toda é tomada de mato, os túneis todos comprometidos com ferragem, visivelmente, e se amanhã acontece um acidente lá, o que nós vamos aí vai ser tarde, nós precisamos olhar isso. Peço a vocês, membros responsáveis para a linha ferro, ao presidente, que nos ajude a solucionar esse problema, principalmente dessa passagem de nível. Tem um túnel que tem 20 anos que foi e caiu lá, lá no bairro Alto São Sebastião, Cíntia, e está caído há 20 anos, ninguém foi lá e tomou iniciativa. Há 20 anos, caiu uma parte onde era uma... servia de carro pequeno e de pedestre, hoje eles fizeram uma passagem de madeira para passar. então há 20 anos que essa ponte caiu lá e ninguém foi lá. De quem é responsabilidade? Nós queremos uma solução. Há 20 anos todos já tentaram, já chamaram, foram lá, mas ninguém sabe. Nós precisamos de ter solução. Se ela levou o progresso para o Brasil, nós vamos ficar só com prejuízo, nós vamos ficar com a linha ferro abandonada, ilhado, ser uma solução de uma passagem de nível, com os matos tomando conta de todas as passagens dos bairros, trazendo grande risco para a população, servindo de todo tipo de situação, e volto a dizer, os vagão é a mesma coisa. Há dois anos atrás puseram o vagão lá, ficaram anos e anos lá, trazendo várias situações de risco para os moradores, servindo de refúgio, servindo de doença, de todo tipo. Aí tiraram, quando foi o ano passado, levaram quase 60 vagões, tiraram 38, 33 ou 34. Ficou 23 lá. A dengue está aí, servindo ponto de droga para todo tipo de situação lá no vagão. Então nós precisamos ter solução, nós não precisamos, nós queremos também que reative alguma coisa e que dê solução para nós, lá morador de Olveira. Porque ela serviu para levar o progresso, agora nós vamos ficar com prejuízo. Nós não podemos ficar com esse prejuízo. Deixar ela abandonada do jeito que está, nós queremos uma solução que vá lá e olhe, faz a vistoria nos túneis, nos viadutos, em toda a extensão que ela corta a Oliveira inteira. Então peço carecidamente, em nome desse vereador, em nome do povo de Oliveirense, que está prejudicado com a linha ferra, que vá lá, faz a vistoria nesse túnel e traga a solução para nós. Essa passagem de nível será um grande passo. Eu sei que vai falar, ah, uma passagem precisa de um túnel, mas olha qual que é o melhor no momento que traz solução para os moradores. Eu peço carecidamente, em nome do povo, vamos olhar com o garinho lá, que a linha ferra está trazendo intranquilidade e prejuízo e trazendo transtorno para os moradores de Oliveira nessa confrontante do que já diz aí dos bairros. Principalmente nos viadutos e túnel nessa passagem. O mais, muito obrigado, presidente. Eu agradeço de coração e o povo oliverense pela essa audiência para que possa trazer esse diálogo e o conhecimento de, às vezes, não tão sabendo o que está acontecendo aí na nossa cidade de Oliveira. Muito obrigado. E também, para encerrar, inclusive, há pouco tempo, junto com a prefeita, mandamos esse ofício sobre essa passagem de nível e também tem uma construção lá. Por que não implantar uma inclusão social nesses lugares lá está abandonado? Implanta uma inclusão social, assistência social nesse lugar que está abandonado lá para trazer transparência para o jovem e para o povo lá dos bairros? O mais, muito obrigado, presidente. Eu agradeço a palavra, vereador, Antônio Ananis de Souza. Com certeza, os representantes da VLI escutando o seu pronunciamento, se tiverem a par da situação, farão algumas considerações. Porque o tema dessa audiência, a princípio, seria o deslocamento dos vagões. Mas, pelo que nós conhecemos dos representantes da VLI, que é uma empresa bastante séria, no momento oportuno, com certeza, eles nos darão a resposta. Eu agradeço a presença da deputada Marília Campos, uma das mais conceituadas e brilhantes deputadas desta casa, com quem a todo dia, ouvindo falar, eu aprendo um pouquinho. E meu companheiro de bancada dos três, meu amigo, meu irmão, deputado Raul Belém, faça o favor de sentar aqui ao meu lado, de alguma maneira, ou aqui na mesa. A gente aperta aqui, a gente espreme para que você faça parte dessa reunião. Raul, senta aqui. Agora eu passo a palavra ao vereador Chico Naves. Nem Campos, gostaria de fazer o uso das palavras. Eu vou fazer uma consideração que talvez valesse a pena uma colocação sua. Outro dia, conversando com os representantes da VLI, me parece que, caso eles tenham alguns vagões de trem disponíveis, algumas locomotivas, desde que tenham uma entidade séria, constituída, atuante, eu acredito que possa ser feita até a doação desses bens, desde que tenha um intuito cultural. E nós já conversamos muito a respeito disso. E eu tenho, não é a princípio objeto desta audiência, mas, feita na sua presença, a presença dos representantes da VLI, caso quem for fazer menção a esse assunto, fique à vontade também. Boa tarde a todos os presentes, as autoridades. Mais especificamente, hoje, eu cuido do circuito turístico Campo das Vertentes. Nós somos oito cidades que estamos aqui do lado, pertinho, com uma riqueza enorme, uma riqueza enorme, cultural, cafeeira, sobre todos os aspectos. E o circuito tem um projeto que se chama Trem das Vertentes. É um projeto passível de ficar pronto, não é difícil de executar. o trem seria um trem temático que sairia de Oliveira e vai até Divinópolis. Oliveira, Carmo da Mata, Itapcirica, Divinópolis, passa ali, rente a Cláudio. E, nesse percurso, nós temos coisas incríveis ali, que são as estações de trem no caminho a serem restauradas. temos até pessoas dispostas a isso, mas que precisam de uma ajuda. A linha está lá. Perfeitamente possível da gente fazer isso. Só que o circuito precisa dessa ajuda. Então, mediante isso, nós vamos precisar. Eu já tenho um projeto pronto para a estação do Dr. Fron, em Oliveira. É dentro da cidade, onde está projetado para ser um museu da imigração de Oliveira e um centro de artesanato. Ali, nós vamos precisar de um vagão para ficar em frente a ele para poder fazer essa referência. E vamos precisar de três vagões para fazer esse percurso que a gente está querendo. agora, é um sonho, isso não é um sonho, é uma realidade, que ela pode ser, gostaria da parceria de vocês, para a gente poder tematizar isso, ganhar esses vagões, para o circuito. Nós somos uma associação desses oito municípios, que estamos aqui do lado, do ladinho. É de Vinópolis, Oliveira, São Francisco, Carmo da Mata, Cláudio Tapisserica, Carmo do Cajuru, Carmópolis e Santo Antônio do Amparo. Agora, nessa, aí já vem uma utopia, eu vou mencionar o presidente, mas que é uma utopia facílima, da importância que isso é, e que nós não podemos deixar esse projeto do trem das vertentes de segundo plano, a importância dele, porque ele tem, esse projeto, ele tem sequência, vocês imaginem, se a gente, é importantíssimo isso para o desenvolvimento regional ali do nosso centro-oeste, da vertentes. Veja bem, ligar essas cidades todas. Agora, pensa, um futuro elo de resgate ao transporte de passageiros. A gente vai de Oliveira, de Vinópolis, de Vinópolis e Itaúna, Itaúna BH, faz a conexão Espírito Santo, aí vai para Lávaras, que também está pronta, gente, a estrada está pronta, tem trilho, tem trem correndo, tem tudo ali, não é? Então, a gente vai para Lávaras, Barra do Tapiraí, fazendo conexão Minas-Rio. Olha o resgate que nós podemos fazer com a ferrovia pronta. Aí temos todos esses vagões. Por que não colocar vagões de passageiro e resgatar essa coisa dos passageiros que podem ir ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro, nós aqui em Minas Gerais, a um baixo custo e com essa paisagem maravilhosa que a gente tem. E, ao mesmo tempo, indo resgatando, no decorrer dessa viagem, todas as estações de trem de 1860 que nós temos, que são maravilhosas. Em Oliveira, nós temos duas tombadas. precisando de recurso para poder arrumar Antônio Justiniano, que é uma área rural maravilhosa, constante da Ponte de Ferro, que é linda, uma lagoa e a estação de 1860. Então, eu agradeço ao nosso deputado. Essa é a minha fala. Se vocês puderem nos ajudar, vou ficar super feliz. aliás, as cidades, o circuito vai agradecer demais. Vocês estão convidados a nos visitar. Podemos marcar alguma coisa. E eu agradeço ao deputado Gustavo Mitre por nos dar essa voz. é importante a gente que é lá do interior, sabe? E que luta, feito um condenado, para poder as coisas acontecerem, ter um momento de voz, explicar o que nós estamos perdendo, explicar as oportunidades que a gente vê e que fica de mãos atadas. Se Oliveira tem 60 vagões, dá quatro para nós, mas restaurados, viu? senão não adianta. Agradeço demais, Gustavo. Muito obrigada. Eu tenho aqui o maior orgulho dos nossos vereadores. O senhor Antônio Anarias, que expôs tão bem as dificuldades, que Oliveira foi uma áurea cidade, e que a ferrovia ajudou nisso demais, a princesa do Oeste, tem um centro histórico tombado pelo Iefa, pelo Estado, sabe? Daí a importância disso tudo que eu falo. E agradecida demais por ter essa voz, e se puderem nos ouvir, a gente fica agradecido. Obrigado, deputado. Nem, muito obrigado pelas considerações, com certeza veio a brilhantar também o nosso debate. Aproveitando da presença dos deputados Marília Campos e Raul Belém aqui, eu vou colocar dois requerimentos em votação. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, os deputados que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública com a presença do Ministério Público Federal para discutir o calendário de liberação da multa aplicada às concessionárias de transporte ferroviário em razão do abandono das linhas férreas, bem como a metodologia de aplicação da mesma. Sala das Comissões, 16 de maio de 2019, assinado Gustavo Mitre, Marília Campos e Raul Belém. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras, os deputados que a esta subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública com a presença do secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Marco Aurélio de Barcelos Silva, para apresentar os projetos ferroviários existentes e pretendidos para o Estado de Minas Gerais. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os dois requerimentos. Eu passo a palavra ao doutor Sérgio seja bem-vindo também. Não mencionei o nome do senhor no início dessa audiência. Eu passo a palavra. Gostaria de fazer algum comentário, doutor Sérgio? Não, presidente. Eu vou deixar uma parte para mais tarde um pouco. Quero ouvir mais um pouco a respeito da situação causada e a posteriori gostaria de dar uma palavrinha rápida. Muito obrigado. Claro. Luciano, seja muito bem-vindo também. Gostaria de fazer alguma consideração? Ok. Eu passo a palavra agora então ao Flávio, representante da VL. Boa tarde a todos. Na pessoa do nobre deputado Gustavo Mitri, hoje presidente da reunião da comissão. Cumprimento a todos os presentes. Só para a gente esclarecer um pouco, sou Flávio, sou gerente institucional da VL Logística e para a gente poder separar um pouco aqui os assuntos e temas. O assunto específico dos vagões lá de Oliveira e os outros assuntos pertinentes às situações de rotina de manutenção e pontuais com relação à linha férrea na cidade hoje. Vamos tentar responder aqui em um momento separado. E a demanda da nobre ONG da cidade de Oliveira a gente vai também tratar em outro momento aqui. Só para fazer um breve histórico da situação dos vagões. A gente teve uma situação que foi em outubro do ano passado. O nobre vereador Antônio Souza aprovou um requerimento na Câmara Municipal solicitando que fosse aprovado na Câmara e enviado à Prefeitura Municipal a prefeita que enviasse um requerimento à FCA a FCA é uma ferrovia operada pela VL Logística para que os vagões fossem retirados mediante problemas que estavam ocorrendo na região. A questão da dengue a questão de poluição a questão de vandalismo ao próprio ativo a questão de usuários de drogas furtos etc. Um novo requerimento nos chegou no dia 20 de fevereiro desse ano juntamente com o ofício salvo engano da Prefeitura também solicitando a mesma demanda. Para a gente esclarecer um pouco esses vagões foram transferidos então mediante o problema que estava causando na região eles foram transferidos para a cidade de bom sucesso. Esses vagões ali já vai esclarecer um pouco melhor eles não vieram do nosso contrato de arrendamento e concessão assinado em 1996 com a União são ativos que foram adquiridos como a outra concessionária para operação de calcário ou seja são vagões que eles não são de passageiro eles não vieram do contrato de arrendamento e concessão ou seja eles são vagões que transportavam calcário e estavam inativos e em alguns até com problemas mecânicos ou seja eles não tem vamos dizer assim um valor histórico propriamente dito aprovado comprovado ele não é um bem da União a gente adquiriu de um outro concessionário para fazer uma operação e que a gente teve que por problemas operacionais mecânicos alocá-los e retiramos mediante e retiramos do local em Oliveira mediante uma demanda do próprio município casa legislativa e prefeitura então mandamos para para o pátio de bom sucesso pode clarecer um pouco mais sobre essa questão essa troca de microfone isso eu podia me esclarecer posso presidente perguntar se essa linha férrea ela é utilizada para alguma finalidade da concessionária das pós-de-carga passageiro se tem alguma utilização da V então eu quero uma abrangência maior que além da reivindicação de Oliveira que é me parece reivindicar vagões eu quero saber sobre a utilização da linha férrea quando a gente esclarecer esse tema deputada que é o objeto da audiência a gente vai entrar na questão da linha o KM etc essas questões mais de rotina a gente vai entrar nesse assunto também boa tarde a todos agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui até para me apresentar também e ajudar esclarecer o que pode o que não pode dentro das concessões essas regras que temos meu nome é Ligia Lazzarini eu sou a gerente de patrimônio da VLI estou aqui à disposição de vocês tanto aqui quanto após para ajudar como faço com outras ONGs estou à sua disposição agora eu estou entendendo um pouco mais o intuito acho dessa questão Flávio do corte dos vagões não é talvez tanto questionamento é o que pode quais tipos de vagões podem ser cedidos para benefício de ONG histórico etc esses vagões já foi falado recebemos a notificação e eu decidi que isso é na minha alçada como o vagão é próprio comprado pela VLI nota fiscal da VLI comprado da Vale em 2014 lá na Vale ele já era obsoleto ele foi comprado para transporte do calcário lá da rota da CSN mas ele não deu certo porque ele tem risco operacional e para limpar dentro dele porque vocês não viram ele gruda todo o calcário então gera risco para os operadores quando vai limpar esse vagão diante disso a NTT autoriza quando o ativo é próprio você pode cortar não precisa passar por autorização nenhuma depois você vai no banco de dados da NTT e dar baixa no vagão quando o bem é arrendado nós esclarecemos para o deputado e eu fico à disposição para esclarecer melhor ainda depois com mais calma quando o bem é arrendado existe o processo de substituição você protocola você substitui por capacidade locomotiva é por HP vagão é por capacidade você tem que pegar um vagão novo trocar por X vagões obsoletos que estão não operacionais isso já consta desde o contrato de arrendamento de 96 e tem o termo aditivo de 2014 que estabelece isso lá tem todas as fórmulas de cálculo peso dólar tem tudo que se usa para esse cálculo de valoração você protocola isso na NTT eles avaliam e despacham para o DENIT porque o DENIT é o dono do bem DENIT faz essas contas a conta sempre tem que ser a favor da União não pode ser contra emite uma nota técnica publica depois ele devolve para a NTT e publica e sai no diário oficial nisso você troca o vagão arrendado ele passa a ser próprio na contabilidade pelo novo e o vagão que era novo vira da União o que que acontece esse vagão eu posso fazer qualquer tipo de doação isso que eu queria colocar para ficar mais claro para vocês tanto o vagão próprio quanto o vagão arrendado não há restrição até gostaria que a comissão atualizasse porque talvez está tendo uma desatualização sobre a Áurea é muito importante não é Vânia mais é a Áurea nós conversamos com ela essa semana e ela não está sabendo dessas audiências é importante colocar isso ela está rodando com a gente inclusive amanhã ela vai com o Ministério Público com a gente lá no Pátio do Horto e ela já está bem inteirada disso é bom incluí-la nessas coisas e por exemplo esses outros temas se estivesse na pauta de ferrovia a gente chamaria o Aurélio da NTT que ele é daqui de Minas daqui de BH e ele já ajudaria com essas outras questões que nós vamos tratar depois mas aí a gente deixa para a próxima fica mais bem esclarecido então o que eu queria deixar vocês confortáveis é que hoje não há nenhuma restrição de sessão de vagão de locomotiva para a ONG desde que apresente para nós que tipo de vagão tem não adianta falar vagão aquele vagão por exemplo é FQD não existe nem venda para aquele vagão as ONGs geralmente se interessam mais por vagões fechados aqueles vagões de passageiros que são do DENIT que estão lá em Sete Lagoas para cima aqueles azulzinhos tem muito pedido desses vagões mas eles são até do DENIT e vagões tipo restaurante aquele vagão mais histórico antigo que é fechadinho dá para fazer colocar em fachada geralmente eu peço muito pedido desses vagões aí eu peço sempre a ajuda de me mandar a foto do vagão aí eu vi esse vagão ali em tal lugar e aí a gente viabiliza a sessão DENIT e FCA estão totalmente abertos para fazer essa sessão já fiz vários Aristão o Aristão que é o coordenador geral de patrimônio lá do DENIT em Brasília com a Áurea aqui em BH nos apoiando não há restrição nenhuma às vezes teremos que negociar questão logística às vezes o vagão está lá no meio de um pátio e temos dificuldade de tirá-lo de lá e eles são muito antigos 1940 e aí tem que fazer reparos para conseguir o transporte mas como você falou quatro vagões por exemplo não se preocupe com os vagões de Oliveira aliás prometo tirar o restante que está lá o mais rápido possível isso aí está na minha alçada e escolha vagões aí eu posso tratar com você em separado depois eu marco contigo eu, você e Flávio e se apresenta o seu projeto e o que você precisar a edificações só uma partezinha doutora existem se não me engano seis ou oito vagões que foram retirados da estação da Tartária de Oliveira de passageiros um pouco mais atrás entendeu são os vagões de passageiros de Oliveira por isso que eu prefiro que a gente não prolongue aqui porque o Ministério Público pediu esses vagões aí eu coloco o Luiz o assessor do doutor Fernando está conduzindo isso e a gente te coloca em particular o que está acontecendo os próximos passos só para esclarecer a concessão assinada com a União em 1996 ela nos dá a concessão do transporte de carga nós não temos a concessão de transporte de passageiros a gente veio a gente tem a gente preserva um complexo de patrimônio histórico e operacional que é São João Del Rey e Tiradentes isso é nosso é da FCA a gente mantém aquilo com o maior prazer do mundo e com o maior zelo do mundo isso veio na nossa concessão mas o nosso transporte é carga então assim complementando o que a Ligia disse a maioria 100% dos nossos ativos são de carga mas muitos vagões de passageiros que possam atender projetos ONGs trens turísticos podem estar na nossa malha se aquilo poder chegar por exemplo até Oliveira poder rodar até Oliveira a gente pode contribuir de fazer um trem com boio e chegar até vocês caso não haja viabilidade mecânica desse ativo como a Ligia disse a gente tem que estar alinhado com o DENIT porque é propriedade do DENIT tudo que era de passageiro é DENIT antiga rede ferroviária federal e hoje DENIT a gente teria que ser transportado por guindaste e caminhão a gente pode alinhar isso depois sem problema e complementando todo o projeto de trem de passageiro de trem turístico ele tecnicamente estando bem embasado apresentado na NTT chancelado pela Agência Nacional Transporte Terrestre a gente tem todo o consentimento de analisar de opinar de ter o zelo também de poder apoiar mas tudo isso passa pela União DENIT a NTT Muito obrigado Presidente a gente pode entrar nas outras questões citadas pelo vereador a questão dos vagões alguém mais gostaria de fazer algum algum comentário a respeito dos vagões só complementando um pouco o que a Lígia disse que a gente tinha conversado vieram vários ativos no meu contrato de arrendamento com o governo em 96 quando a gente assinou o contrato muitas coisas que a gente tem hoje não vieram no contrato a gente adquiriu e é o caso desses vagões que foram levados para o bom sucesso ou seja eles não eram patrimônio da União isso que a gente quer dizer eles não eram patrimônio da União Flávio como nós somos representantes da população e somos inquiridos o tempo todo o que aconteceu para onde foram os vagões o que vão ser feitos dos vagões desculpa a pergunta eu sei que é uma empresa privada e não tem obrigatoriedade de contar essa história mas como cidadã e como representante do povo esses vagões realmente vão ser desmanchados sim os vagões são desmanchados a gente tem contrato tanto a VLI quanto a RUM o MRS é um processo padrão a gente paga até ROIT sobre isso isso é regulado pela NTT também chama área de receitas alternativas então quando o bem é desimpedido não é um bem tombado é um bem de propriedade desembaraçado regulatoriamente a gente tem a obrigação inclusive de fazer esse corte esse processo de receita alternativa também é regulado pela NTT a gente vende isso para a Gerdau ou para a Celomital e agora entrou no mercado também a Caterpila de Divinópolis que está fazendo compra ela compra essas sucatas e processa na fabricação de novos ativos aí eu volto a pergunta há algum vagão daquele aqueles vagões que estão na cidade de Oliveira são problemáticos de interesse da prefeitura nós vamos essa semana que entra nós vamos avaliar isso em conjunto e daremos essa resposta para vocês vamos tentar olhar também tentar priorizar talvez aqueles que já estão lá ainda que eu ainda não levei que aí fica mais fácil a logística para a gente negociar alguma coisa sim até mesmo a utilidade não como vagão mas como vocês falaram às vezes até o o desmanche às vezes sirva até para para a ONG não sei nós temos que fazer essa avaliação é outra norma que eu passo para vocês a NTT só autoriza o vagão para fins ferroviários por exemplo um projeto de fim ferroviário a gente pode pôr exposto um vagão ou venda como sucata nessa eu até mostro para vocês nesse processo de substituição que você faz eles te autorizam em 180 dias a desfazer dos bens e você tem que comprovar que foi como sucata então a gente vê uma outra forma vê para que fim seria e a gente estuda uma melhor forma de tratar sim nós o deputado já falou que vai nos passar o contato de vocês e vocês podem ter certeza que vai ser urgente obrigado estamos à disposição e eu agradeço as considerações a respeito desse tema porque esse tema surgiu de ontem para hoje não foi nada premeditado o intuito da audiência não foi esse mas aproveitando a presença de vocês nós já aproveitamos fizemos esses questionamentos então pode passar a consideração dos outros assuntos se achar que tem embasamento suficiente porque nós temos consciência que não era pauta da nossa audiência hoje se tiverem conhecimento logicamente a gente poupa até uma nova audiência para colher informações pelo que eu estou percebendo das outras que eu já participei e pedidos que a gente recebe via carta ou via e-mail eu estou vendo aqui vou estruturar isso para o Flávio e para a comissão uma forma de já deixar toda a explanação dessas normas o que pode e o que não pode pode cortar pode usar um vagão para ser usado como museu pode desde que a gente faz uma árvore de possibilidades normativas seria muito bem-vindo e cita a norma na frente que aí a gente já trabalha o que pode para a gente não ficar discutindo isso pode isso não pode não isso o NTT nega na norma tal isso o NTT dá brecha desde que a gente faça isso uma coisa bem objetiva edificação o que pode e o que não pode material rodante o que pode e o que não pode via permanente para trecho operacional é assim para trecho não operacional é assim isso fica muito claro isso tem que ser porta de entrada da comissão uma sugestão deputado para todas as audiências já ficar claro isso aí todo mundo a gente faz uma circular e todo mundo estuda os temas eu acredito que será muito bem-vinda a sua sugestão até porque novas denúncias estão por vir e algumas vão ter embasamento algumas outras nós já teremos até como comunicar se tem ou não embasamento de imediato embasado nessas informações deputada Marília gostaria de fazer uma pergunta mas já vai passar para os outros aspectos eu queria que vocês me informassem nós teremos uma audiência pública em Ouro Preto no dia 22 22 às 18 horas na Câmara Municipal o objetivo dela é discutir a reativação da linha para transporte de passageiros de Belo Horizonte até Mariana e se essa demanda é vista com vocês também ou quem vocês nós estamos tendo dificuldade para fazer esse relacionamento deputado assim uma sugestão tudo o que envolve transporte de passageiros os principais convidados os meus nobres amigos vão saber os principais convidados é a NTT e DENIT todo tipo de projeto de trem de passageiro tem que passar pela União pelos dois entes da União ali era antigamente a antiga rede mineira de viação não é um creio eu que não é um trecho mais operacional isso está com DENIT está com DENIT mas a gente quer conversar com a Vale isso grande BH eu quero saber com quem dentro até coloquei aqui esse eu acho que é um grande sonho dos mineiros hoje não acredito que não seja nem nosso então se a Vale puder de alguma maneira contribuir facilitar a VLIT souber os caminhos nós gostaríamos muito de de atender assim esses anseios sonhos da comunidade mineira tá eu sei que hoje a Vale opera o trem Mariana Ouro Preto é porque a discussão só para informá-los nós estamos fazendo um debate na comissão para o ferrovias e o objetivo da audiência pública é nessa com essa diretriz é de reivindicar nas negociações que estão sendo feitas governo estado e Vale do Rio Doce como compensação à tragédia de Brumadinho que faça investimento na revitalização ou investimento na recuperação da ferrovia que foi abandonada nesse trecho Belo Horizonte e Mariana e com a justificativa muito importante que é em função do alto risco das barragens de rejeito que existem ali duas barragens ali em Tabirito caso aconteça algum problema nós teremos o ilhamento de toda uma região uma vez que o acesso é só pela 356 então essa é uma reivindicação importante que a comissão para o ferrovias apresenta e acho que nós devemos contar não apenas com o apoio da AGE que já assumiu o compromisso de fazer essa intermediação via as reuniões de conciliação que estão ocorrendo na justiça mas como nós estaremos nas cidades envolvendo Mariana envolvendo Ouro Preto eu acho que seria muito muito importante que a Vale se fizesse representar uma vez que ela já tem sido notificada pela AGE isso após no encerramento a gente deixa aqui o telefone do Ariston então aquele trecho já é do DENIT tem uma exceção dentro da devolução que é aquele pedacinho do Ouro Preto e Mariana que é o trem da Vale e a gente deixa o contato também da pessoa da Vale que pode ser acionada e o Ariston pode inclusive colocar toda a normativa na mesa e eu creio que não haja nenhuma dificuldade com eles em relação ao trecho eu não lembro deles terem comentado de nada lá a União inclusive na época que eles receberam o trecho tinha alguns projetos mas eu acho que nada foi para frente eu acho que é uma eles receberão isso bem ok a gente deixa o contato para não falar os telefones deputada Maria anunciar para a senhora que entre dia 25 e dia 30 a gente começa a revitalizar a estação de Bernardo Monteiro uai essa aí foi uma surpresa é mesmo então fala mais sobre isso e aí o próximo passo a gente o deputado João Leite vai ficar muito feliz aí o próximo passo a gente devolve para o DENIT aí o município de contagem tem que entrar em uma tratativa com o DENIT para que o DENIT ceda a estação para o município essa relação está sendo feita com quem? diretamente com o prefeito e a equipe do prefeito vai revitalizar a estação estamos começando a obra no final desse mês ok obrigada podemos voltar aos pontos? pode continuar obrigado vereador eu não vou conseguir responder tudo mas alguma parte eu acho que sim tá o pontilhão ferroviário que passa sobre a BR-494 nós estamos com um canteiro de obras começando hoje a revitalização daquilo só para fica à vontade esse que vocês vão começar está na 4-94 na principal na via principal é o viaduto ferroviário sobre a BR-494 correto esse o diretor eu estou falando no outro eu vou chegar lá só um minutinho ok a questão do viaduto da BR-494 o canteiro de obras está se instalando hoje tá previsão de início da obra de revitalização sábado para terminar no dia 30 tá o que será feito lá recuperação das estruturas das vigas o tratamento de toda a armadura exposta que está lá armação de reforço o preenchimento lá com com uma massa e um acabamento né e vai ter toda uma retirada de enfim de insetos caixas de marimbona estão lá e tudo mais já fizemos várias reuniões com a prefeitura com a polícia militar com a polícia rodoviária federal e principalmente com o DENIT vai ter todo um sistema de pareciga a obra deve ir até o dia 30 o outro viaduto e a questão das outras obras de arte especial que o senhor mencionou que são túneis eu peço por favor que o senhor faça um requerimento e nos envie especificamente a situação dos túneis dos três túneis que o senhor citou e o outro viaduto ferroviário para eu dar encaminhamento nisso pode ser pode ser inclusive eu estou até com um projeto básico da passagem de nível que é o sonho dos moradores desses bairros eu vou chegar eu vou chegar nessa situação também deputado a linha de Oliveira ela é operacional tá a gente chama a linha de Oliveira como uma linha um cordão umbilical hoje a velha opera cinco corredores logísticos na nossa dinâmica operacional o que a gente chama de região metropolitana até Araguari que eu formo o meu trem em contagem no pátio de Eldorado contagem é uma cidade de extrema importância para a nossa operação vou no sentido Betim passo em Araguari na volta corto a região metropolitana toda de novo passo ele pelo Vetor Norte Santa Luzia até cair na malha da Vitória Minas para poder ir para Vitória é um cordão de ligação da Centro-Leste com o Corredor Minas-Rio o Corredor Minas-Rio basicamente passa o carregamento de calcário em Arcos para atender a CSN no Rio de Janeiro vou até Barra Mansa Volta Redonda hoje ele não tem realmente operação já foi operacional hoje a gente tem equipes que fazem monitoramento da linha acompanhamento mais para a questão de manutenção mesmo mas operação salvinguando foi até 2017 a notícia que eu tenho da minha equipe de manutenção é que em junho vai ter lá uma programação de roçada e capina a gente pode tentar antecipar também acho que é importante incluir no requerimento da Câmara Municipal sobre a questão da passagem de nível em meados do ano passado a gente teve algumas tratativas com a prefeitura sobre isso como a gente disse aqui eu não sou o proprietário da faixa de domínio eu tenho um contrato de arrendamento com o governo então toda a faixa de domínio a área em regra pode ser 30 de um lado 30 do outro 15 de um lado 15 do outro 6 40 toda essa área pertence à União ela não me pertence eu tenho a concessão então vou explicar para os senhores qualquer intervenção na faixa de domínio da Ferrovia Centro-Atlântica ela necessita da anuência da União então o que acontece viaduto ponte fibra ótica copasa semig obra da prefeitura abertura de passagem de nível que é uma coisa que a NTT está negando muito porque hoje é um risco muito grande nas grandes cidades abertura de passagem de nível então tudo isso é analisado pela minha engenharia que segue tudo para a NTT quem autoriza a obra na faixa de domínio é a NTT sai uma publicação no Diário Oficial da União liberando ou autorizando a intervenção no caso de Oliveira ali foi solicitado pelo município a abertura de uma passagem de nível em pátio passagem de nível em pátio é proibido inclusive a gente foi até a gente deu uma sugestão fizemos uma inspeção para ver se alterava essa posição da passagem de nível em outro local e esse outro local a gente teve que levar o assunto ao DENIT que foi uma reunião com a Vânia que a gente fez para a Vânia liberar que a prefeitura fizesse uma rua na nossa faixa de domínio e a gente tinha dado a anuência para poder abrir essa rua na nossa faixa de domínio para que fosse aberta a passagem de nível esse reporte foi dado a prefeitura a prefeitura não nos enviou o projeto até então isso foi em meados ou segundo semestre do ano passado então a gente está aguardando o projeto para essa abertura da passagem de nível segundo até eu tive com o engenheiro foi ontem mesmo ele me deu um projeto básico ele já mandou para vocês eu mandaram não sei para qual já mandaram eu conferi hoje com o nosso setor responsável por isso que recebe todos os projetos de intervenção na faixa de domínio até hoje as 11h30 não tinham chegado na FCA inclusive esqueci o seu nome Flávio Flávio essa passagem de nível como está certo que vocês e quem é um engenheiro hoje praticamente nossa linha FR está desativada naquele momento está desativada isso é fato e no local onde nós os moradores para o zero essa passagem no nosso ver lá eu sei que quem somos nós para dar um parecer em cima do engenheiro lá pelo que ele falou num local lá sim mas da maneira que nós mudamos lá não tem compreendimento nenhum da situação lá e uma que o lugar é amplo o lugar da visibilidade de ambos de todos os ângulos que sirva tanto faz para o manobrista fora da área de manobra totalmente fora da área de manobra e do pátio e está no pátio mas bem distante da área que precisa de fazer a manobra a gente aguarda o projeto formalmente na FCA para analisar e dar a devida resposta se tiver em comum um acordo com o que foi combinado vai para a NTT aprovar se não tiver a gente dá uma devolutiva ao município para que o município faça as correções mas o projeto tem que chegar formalmente na FCA esse é o ponto mais algum ponto a esclarecer sobre esse viaduto que está há 20 anos caiu lá e até hoje ninguém tomou nenhuma iniciativa é um viaduto ferroviário viaduto que cortava é uma ponte ponte uma ponte passava por cima da linha é uma ponte que passa por cima da linha é ponte que passa por cima da linha se é rodoviária não é nosso não é ativo da ferrovia essa ponte ela é antiga quem fez foi a ferrovia na época há muitos anos não deve ter vindo no contrato de arrendamento da FCA não é nós não temos ponte rodoviária eu gostaria diante do eu gostaria diante do eu acho porque foto nós já mandamos eu não sei não seria melhor montar uma comissão de vocês eu não sei o mais certo que foto nós já mandamos não estou tirando a responsabilidade e nem julgando mas foto ofício nós já mandamos não é melhor montar uma comissão e ver a realidade porque aí ver de quem é responsabilidade porque cada hora é muito melhor montar uma comissão e pegar de fora a fora e olhar túnel o que está acontecendo o que é a passagem de nível o que está trazendo de lá porque ofício pela câmara vocês já viram aí que nós já mandamos há 16 anos atrás já mandamos há 15 anos atrás vamos combinar o seguinte então até colocar também isso como eu sou da área de patrimônio eu não lembro de ter esse viaduto lá também não eu sou muitos anos já na área de patrimônio mas vamos junto e também não temos multa da NTT nesse trecho nos notificando então faz o seguinte para não ficar listando tudo manda o requerimento só solicitando uma visita técnica a gente fica um dia todo lá com vocês e é melhor que dá para pagar lá nós fazemos uma ata e damos continuidade faça um requerimento com tudo que o senhor relatou faça um requerimento que aí a gente combina uma inspeção com as áreas técnicas um representante da câmara municipal um representante da prefeitura nós vamos estar presentes a gente faz um pente fino no que está incomodando mas esse ponto esse ativo nosso que é uma ponte ferroviária que é um ativo nosso as obras começam nesse sábado correto eu até agradeço eu até estive nessa reunião e agradeço que é melhor para esclarecer e ver ali o que que pode ser feito e quem é a responsabilidade que aí em conjunto podemos resolver e ter uma solução os meus contatos estão todos no gabinete do nobre deputado faça um ofício aprove um requerimento na mesa diretora da câmara municipal mande para a gente que a gente vai fazer essa agenda de inspeção em Oliveira agradeço agradeço vocês e já o presidente da comissão eu acredito que essa é uma excelente solução eu acho que pode colocar no papel todas as demandas objetivas a gente envia pode mandar para o meu gabinete ou pode mandar diretamente para vocês a gente envia com antecedência para vocês saberem quais são as solicitações e numa visita posterior em loco identifica o que que é de propriedade da da VLI o que que não é o que que é o ônus da VLI o que que não é porque tudo é fácil e eu não tenho dúvidas da boa vontade da empresa que é uma mega empresa multinacional de não causar transtorno e tentar trazer soluções pelas colocações roçadas reparos eu acho que está muito tranquilo isso tem que urgenciar esse viaduto eu não me lembro dele nós vamos olhar junto eu acho que o que vai mais que nós vamos ter que discutir mais é a PN ou uma outra solução eu não estou vendo nada de grave e os vagões como nós colocamos Amanda assim pode me passar também pode mandar direto para mim ou para o gabinete tá o contato está aí na na com com os representantes e a gente vai tratando o que pode o que não pode o que dá para fazer direto com a gente depois a gente presta a conta senhor deputado isso que eu gostaria de te pedir isso o que pode o que não pode isso teria forma de você nos passar através de e-mail os critérios para você para você eu já passo logo rapidamente eu fiquei no compromisso de de protocolar um normativo mesmo de tudo não só para para trechos para tem turístico para ONGs para edificações tudo pois não muito obrigado pelos esclarecimentos doutor Sérgio gostaria de fazer alguma alguma consideração Luciano fica à vontade deputado Gustavo Mitra eu só gostaria de salientar a importância dessa comissão pró-ferrovia porque a gente está vendo aqui o caso de Oliveira com a possibilidade de colocar um trem turístico até Divinópolis e a gente tem um projeto de Lavras que já foi apresentado aqui várias vezes pelo César More que é bastante complementar e a gente tem outras iniciativas então o fato da comissão pró-ferrovia ser centralizadora de todas essas demandas em relação a ferrovias é um fato muito importante e só tem que aumentar a demanda de todas essas regiões para transporte de passageiros é geral não é um caso de uma cidade ou outra e só tem que engrandecer o trabalho da comissão claro eu agradeço na realidade desde a minha chegada à Assembleia eu me recordo eu chamei o deputado João Leite que hoje ele não está aqui está em viagem ao exterior que é o nosso presidente que é extremamente atuante e apaixonado com as ferrovias e disse João se a gente conseguir de alguma maneira contribuir com a população de Minas Gerais dando-lhes alguns trechos de transportes ferroviários de passageiros ou turísticos uma das minhas missões aqui nesta casa estará sendo cumprida e a semana que vem nós teremos essa audiência em Ouro Preto imaginem-se para os turistas de todo o planeta se nós tivermos um trem de passageiro nós estamos aqui de passagem mas imagina se a gente consegue deixar essa marca um trem de Belo Horizonte passando por Ouro Preto Mariana e talvez a cada biênio triênio seguindo um pouco mais o trecho eu acredito que esse senho seja um sonho de toda a população não só de Minas Gerais do Brasil inteiro e seria uma grande contribuição desta comissão da Vale da VLI das ONGs aqui representadas eu não tenho dúvida nenhuma que seria um presente para toda Minas Gerais Chico gostaria de fazer alguma consideração Sr. Presidente eu só gostaria de agradecer tanto o DENIT a VLI e o o Sérgio da ONG pela disponibilidade e pela tranquilidade e a gente viu que acho que só conversando que é tranquilo para resolver todos os problemas acho que Oliveira tem uma gratidão muito grande com a ferrovia acho que a gente nasceu junto com a ferrovia lá e precisamos disso mas a gente também não pode descartar o bem-estar da população por isso a gente quer essa parceria sim para que a gente possa resolver todos esses problemas que o meu colega vereador Antônio Nanez colocou e também o anseio da nossa vereadora a respeito do patrimônio que a gente tem que preservar para essas crianças que estão aí para as que vão vir aí no futuro bem longe que a gente tem que respeitar hoje para que eles possam entender o que foi a ferrovia no nosso país e o que vai ser no futuro muito obrigado agradeço a você presidente e todos aqui presentes nós agradecemos eu gostaria também de informar a presença das crianças do quinto ano do Instituto da Criança que hoje estão nos visitando aí na galeria tudo bem moçada e gostaria de passar as considerações finais de todos os presentes vereadora Amanda o nosso presidente falou que nós estamos aqui de passagem mas enquanto nós estamos passando vamos sonhar vamos planejar vamos fazer as coisas tanto no nível econômico mas também e superiormente no nível de toda uma existência e que essa passagem deputado seja uma passagem de trem era isso muito obrigado e fazendo aqui fazendo menção ao nobre presidente eterno presidente dessa comissão deputado João Leite vamos colocar trem nos trilhos muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 22 de maio às 18 horas na Câmara Municipal de Ouro Preto com a finalidade de debater a importância da reativação do trecho ferroviário que liga Belo Horizonte ao Ouro Preto e Mariana determina a lavratura da ata e encerra os trechos do trecho ferroviário do trecho ferroviário